Bom dia galera do Bairro Cruzeiro, estou aqui com um cara que recebeu o prêmio como um dos melhores jogadores ontem Enfrentando a equipe do Boca Juni, ele entrou, empatou o jogo, que golaço, levou na raça Beto, o que você acha desse grande jogador? Esse cara rouba demais e faz diferença quando ele entra E escolhido um dos melhores perder do Bairro Cruzeiro a partir de amanhã é 100 reais a diária dele 100 não, 120, mano Não, ele está só de 100 Só de 100 Ele só está de 100, ele não gosta de explorar ninguém É 100 reais Esse é o cara, é 100 reais É show papai, estamos aqui na galera No bar do Raimundo Milton, papai É show papai Estamos juntos misturados É show Vou lá nada, mano Eu laçava da estrela aqui, mano, tu é doido, é Que é a estrela, é show papai Ganhou, hein, era da Natura os perfumes A Francilene, a presidenta veio-se embora Mas deixou, veio o coraçãozinho É show papai